Fala galera do YouTube! Mais uma videoaula de coreografia passo a passo. Hoje vamos trazer o sucesso de Nayara Azevedo. Trisco já foi. Essa é a coreografia aqui de uma instrutora do Dançar. Cláudia Góes enviou pra gente. E o refrão é original da Nayara Azevedo, do show dela, né? E pra me ajudar nesse tutorial, estou aqui ao lado de Yasmin Sanders. E do outro lado está Carol Nascimento, Carol Dançar. Eu sou o Daniel Saboia e vamos ao que interessa, beleza? Galera, a gente vai começar aqui, lateralmente. Lembrando que o vídeo, quando fala direita, é direita de vocês. Então a gente vai pisar com a perna direita, indo para o lado esquerdo. Então vai fazer aqui, fez um, dois, três, quatro. Daqui a gente vai puxar aquele movimento que é o corredor do Zuc, tá? A base, ó. Desculpa, aqui já prepara pra fazer para o outro lado. Igual, a gente vai fazer quatro movimentos, ó. Um, dois, três, quatro. E corredor, corredor, beleza? Daqui a gente vai deslizar, lateral. Vai fazer, ó. E a perninha vai bater. Um, dois, três, ó. Vai fazer aqui, ó. Um, dois, três. Volta. Um, dois, três. Repetiu. Um, dois, três, quatro. Aí a mãozinha agora só tem um detalhe, ó. Faz assim, ó. Tá, tá, tá. Beleza? Dá um oi. Vamos deslizar pra frente agora. A perna que vai puxar vai ser a direita. Vai fazer, ó. Ei, tum. Daqui a gente abre a perna e faz o não com a mão, ó. Cá, cá, cá. E volta. Volta. Enrolou. Pra entrar no refrão. Pra fazer. Boca na boca. Um, dois, três. Mãozinha, mãozinha. E pei. Daqui, ó. A ponta. Faz aqui, ó. Como é que é o nome desse movimento, Marcelo? Isso aqui? Ó, ó. É do João Gomes? É do João Gomes, né? Ó. Tô querendo te verrar de novo. É isso aí, ó. Fez um, dois, ó. E coração, coração. Apontou. Fez ó. Coração. Ah, aqui corta. Aqui é rouba. No segundo rouba. Pra gente entrar no segundo refrão. Beleza? Vai repetir tudo de novo. E aí, vamos pro instrumental. Instrumental é um, um e dois. Um, um e dois. Daqui, ó. Swinga. Um e dois também, ó. Um, um e dois. Um, um e dois. Um, um e dois. E começa daqui, ó. Não começa daquele primeiro movimento. Começa desse deslizado. E é tudo igual, beleza? Esse foi mais um tutorial. Deixa o like, compartilhe, se inscreva. Não esqueça de seguir a gente nas outras redes. Não esqueça de seguir o Dançar. E pra adquirir essas roupas, lojadançar.com.br. Você quer ser um instrutor? Dançar.com.br. Obrigado, galera. Um beijo. E até o próximo vídeo.